caramba é o mundo da alegria da felicidade da beleza pra quem gosta que legal gente essa loja tem mais de 16 mil produtos aqui dentro aonde eu tô na liberdade você sabia que aqui tem produtos de beleza olha se você não sabe eu sei que isso vende em tudo quanto é canto do país mas eu vou te explicar e te mostrar um lugar que quem conhece bem são paulo sabe dessas lojas que tem aqui vem conhecer produtos de beleza que você já viu e aqueles que você não faz nem idéia que existe então bora começar mais uma rua de sp e vamos começar tudo de novo e aí meus amigos tudo na paz eu sou tiago lopes e mostro o mundo de forma positiva jóia jóia deixe o like aí vamos começar olha só você entender metrô primeiro como chega sem sabem né metrô liberdade avenida liberdade ou você pode chegar com o carro do aplicativo eu tô aqui na praça a onde tem o pessoal do turismo ea configuração dia de semana é diferente de fim de semana porque dia de semana não tem aquele tanto de barraca se você quiser entender ó aqui você assiste a gente vai chegar nos produtos de beleza aqui você tem a rua do artesanato oriental ali a rua da comida oriental que a da feirinha da liberdade e essa rua aqui que a gente vai é a rua galvão bueno que já tem vídeo da rua do mercado oriental outro vídeo dessa rua rua dos presentes orientais ea gente gravou também aqui a rua das cafeterias orientais e aqui ó ó praça da liberdade é essa praça aqui essa rua que desce de cá é a rua dos estudantes que nós vamos gravar um vídeo aqui que a rua das bebidas diferentes é o próximo vídeo que você já vai ver também mas o nosso caminho aqui agora é seguir e procurar a rua de produtos de beleza porque quando eu cheguei em são paulo isso algumas décadas atrás eu estudava teatro e aí me falar olha você tem que ir lá na rua galvão bueno porque lá tem lojas de produtos de beleza de coisas para teatro de tudo e que vocês ó a primeira essa loretta vamos conhecer um pouco essa loja aqui tem máscara de cabelo é aqui que olha falei ó kit efeitos especiais de fazer é maquiagens assim ó de zumbi aqui tem pincel cílios são muitos produtos muitos infinidade de produtos olha que o pincel se você vem esponjinha enfim você precisa vir olhar com o tempo aqui tem máscara de cílios ea loja grande vamos só para você ter ideia a bancada de esmaltes isso aqui inteiro não só desse lado tá desse lado aqui também e aí você pode ver que existem a biju outras coisas bolsinha de guardar maquiagem escovas são muitos produtos diferentes aqui ó para cabelo vai daqui segue para lá 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 é muita coisa que você precisa passear pela loja com tempo para ir conhecendo e aí você encontra umas bancadas no meio é um esfoliante que tá aqui ó lima da peça tudo com cheiro bom sabe eu gosto ai se shampoozinho só tem l'oreal produtos aqui tem perfumes também sabendo é é muito produto que tem ela vou do lado de cá vocês teriam sabonetes aqui tem mais outros tipos de produtos água termal se eu for lendo produto por produto a gente quer que até semana que vem unhas postiças ó olha só de um li lá lá se vira pra cá tem mais cílios e aqui tá vendo e por aí segue aqui tem uma maquiagem outros tipos de maquiagem pra cá também tem mais maquiagem o negócio é você vira olhar com calma pra cá tem mais maquiagens aí você tem que escolher a cor a tonalidade o tipo de produtos olha que existe até diluidor de maquiagem nem sabia que isso existe que existisse produtos mas que é incolor legal né entendeu essa loja né legal ó aqui do lado já tem um mercado que você assiste na rua dos mercados orientais mas ali está a loja que eu mais quero mostrar pra vocês essa loja era a loja que quando eu estudava teatro eu vinha comprar nela ela quando eu conheci essa loja ela era diferente ela não tinha tantos andares ela foi aumentando com o passar dos anos ela existe aqui há muito tempo chama ikezaki e um detalhe que a ikezaki não existe somente aqui até na própria liberdade existe uma outra lojona lá só que essa loja aqui o que você encontra aqui você não vai encontrar em nenhum lugar do brasil essa é a loja maior quantidade de produtos que qualquer outra loja que vende produto de beleza nesse país eu tenho certeza boa tarde bom dia né a situação e eu vou eu vou mostrar pra vocês eu queria muito eu vou mostrar desde a entrada seja encontra produtos olha tudo produto esse aqui são vela condicionador pote grande ó que legal né mas eu vou explicar como funciona essa loja estamos só na entrada que esse aqui é o mundo da alegria da felicidade da beleza pra quem gosta aqui tem produtos da volta que aí são vários tipos de produtos deles aqui inclusive ó essa aqui é a boca é a boca rosa não não tem nada a ver eu acho que eu misturei as coisas você já sabe que eu não entendo muito mas vamos lá aqui tem cílios ó pra cá tem mais produtos agora já é da linha professional sebastian o nome do meu pai aqui tem um reparador como funciona aqui tá uma parte dos caixas agora os caixas é a última coisa que você chega né e aqui a gente vai entrar para loja esses produtos aqui nossa olha não sabia que tinha de que a bola olha isso uma máscara antifriz para o cabelo não ficar com aqueles negocinhos é o meu fica tem uma uma aqui de que abo tanto assim e máscara redutora antifriz legal não sabia nem que que abo ver que era um produto assim aqui tem outro tipo de produtos mas o mais interessante da loja para você entender aqui é entender os andares são muitos andares vamos lá nós estamos aqui nós entramos pelo caixa aqui nesse primeiro andar tem maquiagem dermo tratamento capilar shampoo e finalizadores agora vamos ver como é descendo aqui ó a gente vai descer descendo a gente vai sair no s1 você vai encontrar os elétricos secadores e chapas máquinas de corte escovas tesouras e acessórios se você continua descendo você vai sair no s2 que também tem caixa lá é sobre higiene perfume infantil barber e atendimento a cliente cadastrados se você desce mais tem só uma é um andar só de móveis para salões de beleza ou seja se você quiser montar um salão de beleza você vem em uma loja e você sai com salão pronto daqui agora vamos subir a gente está aqui subindo tem esmaltes unhas postiças alicates estética e depilação subindo mais um andar aí vai ter coloração descolorante transformação alisamento e progressiva subindo mais aí tem um top professional iqueza que é um auditório profissional recepção que eles fazem até eventos ali provavelmente agora você entendeu a amplitude dessa loja então vamos começar e conhecer os andares aqui pra facilitar o seu entendimento vamos lá os móveis para salão de beleza ea gente vai subindo aqui já é o s1 a gente já passa mas a gente está indo ali não ali é o s2 a gente está indo aqui ó no s3 que é onde você monta o seu salão de beleza e olha aqui você consegue encontrar sabe essas cadeiras para lavar o cabelo para corte de cabelo tanto a parte para você encostar a cabeça quanto a cadeira mas você tem também cadeiras para cortar cabelo aqui de várias formas diferentes modelos diferentes cores que dobra a perna que desdobra olha que a cadeira para manicure que já fecha aqui o carrinho manicure pedicure né tem modelos muito diferentes não é só couro sabe tipo esses esses designs assim ó tem várias coisas eu não sei como que chama esse design mas vocês me ajuda aí com os nomes pra mim essa aqui ó é tipo uma casa uma poltrona é gamer é uma poltrona para barbeiro gamer olha era isso que eu tava tentando pensar vamos ver se tem um nome aqui não é a poltrona gamer olha o espelho aqui você comprou o conjunto mas se você quiser comprar separado e compra separado tem tanto a poltrona quanto essa mesa inteira que a mesa com o espelho são muitas opções né aqui tá na parte elétrica que a gente vai ver com mais detalhes lá em cima tão bom já entenderam que tem um andar que você monta o seu salão no s3 agora a gente vai subir para o s2 onde tem higiene perfume infantil e barber no s2 é aqui ó então vamos lá cotonetes hastes flexíveis né esse é o nome certo é lencinho umedecido lencinho que não é não esse nem é umedecido esse é o lenço seco mesmo tênis pé é produtos de higiene de forma geral os sabonetes olha você compra que legal você já compra vários de uma vez vinte e sete reais esse que já vem com seis unidades buchas vegetal e não vegetal guarda tiago cuidado guarda é saboneteira as outras buchas essa aqui é muito gostosa essa é gostosa e essa natural é aqui certa forma faz melhor para a nossa saúde mas eu acho que tomar banho se limpar faz bem para a saúde todo mundo aqui tem desodorantes infinidade de desodorante rolou e aerosol aqui sabonete líquido de várias formas outro sabonete é cremes aqui tem outro sabonete líquidos e para colocar um lavabo tal aí você pode vir aqui conferir o preço de qualquer item que você quiser por exemplo vamos pegar aqui pode testar né vou testar com um produto esse aqui ó que eu não conheço ó você vem aqui e sai lá o preço 10 e 79 500 gramas desse sabonete líquido de pêssego aqui tem mais produtos também aqui já é protetor solar de diversas formas aqui já tá na área mais infantil é shampoos para as crianças é de várias tipos o cachinho feliz aí eu iria usar se eu fosse criança sorbeto de chocolate olha isso caramba que legal que existe isso hoje quando era quando eu era criança não tinha mas hoje tem então venha ser feliz ó tem esse aqui que é o de salada de frutas e tem um sorbeto de chocolate você sabia que existia esse produto talco de bebê xampuinho em em formatos dos avengers é muita coisa legal aí continua mais produtos aqui temos a linha de higiene para as mulheres aqui é absorvente ao b aqui tem outras marcas como você pode perceber um diferencial da ikezaki é que a ikezaki eles têm uma infinidade de produtos muito grande eles não têm uma marca três marcas cinco marcas só eles têm incontáveis marcas você começa é uma duas aí você vai procurando outras marcas você vai encontrando também olha que eu peguei um canto que tem até poucas marcas assim perto do que normalmente tem sobre qualquer tipo de produto olha só no desodorante aqui é um tipo a não desodorante começou lá são vários tipos e marcas diferentes aí você vem pra cá começa a mudar também também se entendeu a quantidade de produtos marcas diferentes e opções que você encontra aí eu parei do lado do lado disso aqui isso aqui é acetona acetona você compra ouvido de acetona para quem trabalha com salão vai precisar de um algodão grande esse aqui ó em 26 reais 500 gramas tamanho da minha cabeça grande e aqui continua o sabonete líquido você pode comprar de um litro ponto 9 14 99 ou seja se você quer aquele produto daquela marca que ela é até um custo maior vai ter mas se você quer um produto que encaixa no seu orçamento que você quer levar também você vai conseguir encontrar opções assim também ó aqui continua olha gelatina gente eu vi sorbet chocolate gelatina na loja de produtos beleza mas isso é para o nosso cabelo a gente ficava bonito que legal né aqui é shampoo de 4 litros 4 litros 62 reais e são vários tipos ó pêssego erva doce argã bálsamo neutra é e por aí vai são muitos produtos vamos pro próximo andar vamos conhecer mais agora do segundo subsolo a gente vai sair no primeiro subsolo que é onde tem os elétricos mas olha no próprio corredor você vai chegando você já encontra que bonita esse estúdio ai aqui os condicionador que quando lavam o cabelo da gente a gente fala nossa porque que esse condicionador é melhor que o meu é esse condicionador profissional vamos começar aqui essa área dos elétricos mas ela tem também secadores escovas tesouras acessórios então vamos começar com escovas você quer escova de que cor de que formato esse é ondulado esse tem uma curva essa é aquele formato que você já está acostumado a ver essa também está muito essa para fazer escova de cabelo usa muito né eu não entendo tanto mas você me ajuda aqui ó mais escovas 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 e outras opções até tem até de bichinho aqui quantidade né a tiago mas só tem escovas não tem pente pente olha isso olha que tipo de frente você quer que tamanho de pente olha aqui tem mais ó que acha que acabou é aqueles pentes profissionais ó que o antiestático pente carbono antiestático custa 10 reais e aí tem vários também ó mais escovas outros nossa esse pente como que pentei esse cabelo aqui me explica não não ah é porque para um lado você pode pentear um tipo de cabelo por outro lado você separa para trança e desse lado seja monta a trança que ficam as partes certinha será que eu acertei ó esse aqui ó não sei se eu acertei olha que legal também ela é flexível atrás aqui ó então não machuca o cabelo tá vendo legal diferente se eu falei algo que não tá certo vocês me corrijam aí vamos continuar aqui já começou luvas ó luvas para pintar o cabelo para atingir essa é uma luva preta essa aqui é uma luvas que essa já é rosa essa é mais da da cor da pele é até a luva você escolhe a cor azul transparente preta amarela rosa agora tiago ok eu tenho frente a escova eu tenho a luva mas eu preciso de um potinho a mistura para pintar o cabelo aqui você tem potinho de plástico tem que ser de plástico né tanto potinho quanto tem também pincéis para você misturar aqui ó aqui já são os pincéis de misturar ó tá vendo se misturar a tinta aí você vê que escolhe aquilo no formato que você quer do lado de cá nós temos toucas aí já toca de cabelo toca para lá para cá e toca de tudo quanto é jeito desde as de metal até aquelas de seda para dormir é são muitos tipos diferentes aquelas de conservar o calor de bolinho bolinhas de isopor e aí chegando para o lado de cá a gente vai chegando tem coisa que eu não sei nem explicar que aqui é pote para você pôr produtos só pode para você colocar aqui já é vestir a roupa para você ficar na banda no cabeleireiro você põe a vestimenta de tudo quanto é jeito que legal né que legal se consegue imaginar o salão pronto no final desse vídeo já montou o nosso salão salão do diálogo aqui prender o cabelo elástico para você isso aqui é elástico gominha ou xuxinha ou buchinha comenta aí vamos fazer uma enquete disso elástico gominha buchinha xuxinha agora continuando que a gente já viu a parte ali agora a gente começou a chegar na parte elétricos na parte de elétricos você já imaginam que vamos ter muitos secadores e opções de tudo quanto é jeito desde escovas a secadores também e de marcas diferentes vou mostrar que eu só nessa bancada que você tem ideia aqui são lançamentos a gente tá falando da taif como fala taif falei certo lançamentos da taif aqui tem outros secadores também você tem que saber mais ou menos que potência você quer de secador se você não sabe com certeza o pessoal daqui sabe te dar um apoio e te ajudar dos secadores tem chapinhas esse tipo de chapinha e esse de fazer cabelo enrolado que é um modelador e aí tem também escovas aí tem barbeadores de várias formas que na verdade não chama barbeadores na máquina de corte é máquina de corte que chama eu sei se já sabem quando eu não sei nem o que eu tô falando mas isso aqui eu sei ó esse é barbeador se eu usei não é máquina de corte também também tem máquina de corte aqui de cá são mais chapinhas secadores nossa isso aqui faz três cacho de uma vez só olha você já tinha visto isso o modelado a tri ondas que chama é um tri ondas e aí tem desde uma chapinha maior que uma mini chapinha e de de fazer o cabelo e aqui tem mais opções mais opções você percebeu a infinidade que tem de opções de secadores chapinhas e tudo mais é muita coisa né negócio é você viu e do lado de cá tem mais só vou continuar já viram de cá de lá agora vocês já conheceram a parte elétrica e já começaram a entender olha tudo isso só de secador e chapinha e agora que a gente foi no s1 a gente chegou no térreo foi aqui que eu comecei a gravar e aqui no térreo a gente vai ter maquiagem derma tratamento de cabelo xampu vamos lá tratamento de cabelo ali tem produto de tratamento de cabelo aqui aí você tem desde jacques janine produtos deles aí vai mudando de marca para outras marcas essa aqui já é secret essa marca e se você se milagrosa essa é uma máscara milagrosa que legal e aqueles esses esses potinhos eles chamam atenção né ainda tô aqui andando pelos tratamentos capilares e não para agora hidra e aí aqui já é que marca é rás que eu aqui já é outra marca bio estratos e é isso que eu passei algumas marcas que tinha um pessoal ali mas aí continuou aqui a outra marca aqui é bonita iesa ienzá me corrijam aí eu não sei nem falar quantas marcas é esse que também é tratamento capilar ó eu serve dove 13 me muita opção né aqui são aqueles litros ó mais tratamento capilar ó aqueles potão esse potão é gostoso sem enfiar a mão neles o creme é mó gostoso ai esses proteção esses nutrição intensa assim ó também é mó bom para o cabelo né cabelo fica outro hidratadinho ó perceba a infinidade de coisas aqui tem mais produtos aqui é scaf eu achei que era que era nazca loiro perfeito ó pra você deixar o seu cabelo com loiro loiro perfeito mais produtos de cá mais produtos de cá que é shampoo e condicionador mais tratamento capilar olha skin care aqui é o mundo da skin care de cá tem mais produtos de skin care também desde água micelar essa é efeito mate essa é normal celular celular você entendeu que eu entendi celular gente tem produto que eu não sei explicar vocês que eu não sei nem mas vocês sabem você pausa o vídeo e que vocês entendam aqui olha isso eu tô com coisa de comida na cabeça eu já viu o shampoo de chocolate agora tem condicionador de mentos também que delícia é muita opção aqui são outros produtos de argam dessa marca aqui aqui já tem outro também pra lá fica mais produtos de cabelo e maquiagem só que já entenderam esse andar o técnico né vamos pro primeiro agora no primeiro andar vamos subir aqui tem caixas esmalte unhas postiças alicate estética e depilação esmaltes esmaltes vou começar na loja pelo canto dos esmaltes aqui tem alicates coisas pra fazer unha esmalte com alicate junto vários tipos de alicate pinças tudo quanto é tipo de pinça profissional amadora o que você precisar esmalte olha isso aqui é uma linha de esmalte aqui é outra linha que essa ali é na rica mas que daí luz que essa linha aqui essa moda ver mar uma outra linha aqui também é outra os potinhos hoje em dia são bem diferentes do que era muito tempo atrás mas deve existir também é porque eu acostumei com eles talvez impala tem de cá e dali vou passar o pessoal aqui que estão organizando lá de cá aqui também veja outra marca aqui tá aqui é da mesma que a colorama são esses a tiago mas quanto custa a gente descobre depois risquei a esse que é o que é tradicional mas na verdade não é tradicional é que esse eu lembrava dele que minha mãe eu acho que a minha mãe comprava cada hora de um não tinha um filho olha mas assim o legal é olha as cores assim ó tem muita cor diferente e hoje essa versatilidade diversidade de cores eu acho isso muito legal que antes era tudo o tipo assim era essa cor essa 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 era só esse essa aqui era só essas tonalidades hoje não vai pra azul vai pro verde aqui já é outro tipo vai pra cor que a pessoa quiser um outro azul e aí vai aqui já tem um preço só tem com glitter seis reais é aí você escolhe se quer dourado prata é branco o glitter que você quiser ou a cor que você quiser olha tem tonalidades azul eu quero um azul cor do céu de dia eu quero um azul escuro tá ali aí você quer o glitter esse aqui já é um diferente tá 790 que também é com glitter de outra forma aí aqui tem outros também aqui ó já são os os neons a chamanita se chama espanta tédio e ele já sai correndo gostei e tá aí correndo a cada um tem a não é a é a linha e aí tem várias coisas aqui tem acessórios para manicure que é a pra pôr no olha isso aqui protetor descartável para bacia de pedicure ó e aí tem também aqui para bacia de manicure aqui toalha para manicure descartável não não é descartável é sim é toalha descartável para manicure vamos continuar que aqui tem muito ah unhas postiças isso também é uma infinidade aqui é um tipo que outros você pode escolher elas coloridas ou elas de uma cor só com francesinha ou sem formato mais arredondado aí você pode cortar de neon com desenho com patinha do seu pet com estrelinhas é muita opção olha aqui também ó isso aqui parece que é de mármore até ó e aí tenha sem cores que você mesmo pode fazer do seu jeito como você quiser com brilhos a com brilhos tem essa aqui ó com pedrinhas diferentes olha essas de gel de gel eu já escutei que é mó super moda olha que legal essa aqui ó super diferente também e pra cá tem outras tem muita opção muita opção e aqui a tem disco de strass você pode comprar os strass e você mesmo pintar a unha e coloca o seu strass ou tem glitter que você pega e coloca na unha você pode comprar o desenho pronto ó que você quer pra colocar na unha ou você pode comprar ele assim ou solto para você colocar do jeito que você quiser nossa você pode ter unha com folhas de ouro que legal você coloca folhas de ouro na unha nunca imaginei nunca imaginei que legal olha isso folhas de ouro para colocar na unha de vão querer pegar suas unhas cuidado hein que legal continuando vamos eu fico maluco a gente está montando um salão vai ter unhas de ouro nesse também aqui ó esmalte removedor de esmaltes algodão algodão de ó aquilo que eu gosto de olhar aqui é uma marca aqui já é outra aqui a creme essa é a nat aqui já é uma o que sucesso aqui já é a top aí aqui já também é da sucesso o tipo diferente aqui já é iorque eu adoro estande marca diferente aqui são toucas higiênicas lençol com elástico produtos descartáveis para o salão para manter higiene no local né de cá tem mais produtos também dedicado que que esse aqui a cera eu achando que você que era doce sigo achando que a doce isso aqui é cera pra tira o pelo tudo e aí tem aqui de depilação tantos ó com cravo rosa azuleno você tem coisas de depilação loção pré depilatória é tudo pra depilação se encontra aquele aquele papel que você põe você vai só sabe aqui também ó tem ele maior e tem ele menor nossa nunca tinha nunca disse minha vida também aqui ó aqui tem mais cera depilatória aqui em tablet você já pode comprar em tablet também se você quiser e aqui tem outros ó alga com menta vai de acordo com o que você consegue esse custa 6 reais esse pote aqui e aí tem nossa é muita cera depilatória morna essa é a morna porque tem a quente nessa aqui é a quesquinha o própolis e mel você faz ainda melhor a sua saúde vamos continuar subindo agora a gente tava no primeiro andar vamos subir para o segundo andar no segundo andar temos coloração descoloração transformar é é tudo para pintar o cabelo aqui então ó clareamento rápido coloração vela aí você tem que escolher 6 5 7 8 7 barra 1 é muito número aí eu não entendo você que entende bioplástica capilar o que que é isso também não sei mas tá aqui ainda com preço bom e com destaque a isso aqui é para controle de volume frizz controle de volume frizz o que eu falei que eu preciso olha aqui tem outros produtos vamos lá de cá coloração olha isso ó 9 aqui você vai ter que escolher qual que você quer vamos lá esse aqui é um color intenso 6.66 e os números vão mudando é tipo prova nota de escola você tirou 4.66 você tirou 7.1 7.3 7.4 7.7 nossa esse aqui tirou 77.71 porque essa prova valia 100 é 1 esse aqui tirou 1 professora ficou muito feliz com ele e aí tem 5 a nota média geral é o 6.76 e legal é porque os produtos tem essas notas a aqueles saquinhos de pós descolorantes tem vários tipos eu já passei isso na minha cabeça é quando eu fui fazer teatro e o trem coçava tanto eu não fiz direito não eu só lembro de ficar assim ó do trem coçando na minha cabeça é verdade olha tem um salão montado aqui ó mas a gente tá olhando as tintas e tem de cá aí pra cá água oxigenada cremosa que você compra de tamanhos maiores marcas diferentes também condicionador mais tintas segue a nota 7 8 esse aqui foi bem na prova tirou 9 ó gente não tem nada a ver esse número com a coloração é só uma brincadeira que é como a minha cabeça pensa mas eu sei que vocês que estão assistindo entendem exatamente esses produtos que tem é isso aqui é o que a também é de coloração creme de bote creme da beleza aqui tem pra homem olha que legal que já são tintas pra homem é tipo o que existia antes o grecinho 2000 não sei se existe ó aqui é o louro escuro grisalho tem cores diferentes a e aí existem várias opções pra homem hoje em dia bem específico né que legal a loja é grande agora vamos pro lado de lá ainda estamos no segundo andar aqui ó aqui você já conhece esse tipo de produto que são as caixinhas a agora entendi a nota ó 6.7 chocolate e aí vai essa aqui 30 castanho escuro colestom que a outra marca é que tudo dessa marca aqui já é queratom que é outra outras cores outra rena nossa olha vem até numa lata é uma é francesa essa e por aí vai mais produto de cá produtos de cá e vida que segue mas ó é você pinta o cabelo a vida inteira com tanto produto tem aqui ó é muita coisa pra lá e pra cá ó pra todos os tipos de cabelo tem tudo pra tudo que legal hoje em dia nessa stand opção antigamente existia meia dúzia de caixinha dessa hoje você precisa de tempo para pesquisar para saber que você quer usar ea loja que é muito grande você acha que acaba por aqui nada tem mais ó vamos subir aqui no terceiro andar aqui é o top professional ou seja são só produtos profissionais pra salão aí você tá vendo o tamanho do pote aqui são muitos tipos de produtos profissionais tem uma equipe de pessoas que vai poder te auxiliar em tudo e aí tão óbvio olha os produtos bonitos loção tônica ali tem outros tipos de produtos que tive vitaderm bioplástica capilar aqui segue numeração de coloração aí tem até aqueles negócio assim que isso aqui a gente já está acostumado a ver você escolhe a tonalidade que você quer quem você encontra aqui é grande pra lá aqui tinha um monte de gente eu também evito ficar expondo as pessoas né mostrando a loja não as pessoas deixa a pessoa fazer compra em paz produtos de lá aqui também olha o tamanho disso aqui mais produtos esses produtos é oito ponto quatro sete pontos eu adorei os números então aqui muitos produtos vela linha vela aqui ó a galera vai à loucura e aí tem indicar também os condicionadores deles as máscaras ela tem produtos de alisar olhe sage outro ali também do clé do clé é doce claro aqui tem água oxigenada tintas e sprays que também estão vendo ali ó top professional então são essas linhas aqui a red quem a rede que é maravilhosa né um l'oreal aqui é um absoluto rica e aí você tem aqui não tem como você não não resolver a questão do seu cabelo que é só produto muito bom nossa é um muito legal que o outro esse andar inteiro são os produtos profissionais só que aí existe uma coisa que é o centro técnico e que exato que você que quer ser manicure depilador fazer curso de estética você pode vir aqui fazer curso e aí o existem opções você procura eles no whatsapp que no final do curso você recebe o valor investido em produtos e aí você é verdade isso moça você faz o curso depende do curso que você tá fazendo e no final até o valor que você investe no curso você pega em produtos é verdade então é vocês entram em contato com eles só vocês darem um print pausar a tela que vocês vão tem aí tanto o que a coach quanto o telefone para vocês entrarem em contato no centro técnico e aí tem salas para o lado de lá tá tudo acontecendo obrigado que legal né agora vamos seguir mas tiago você não mostrou as maquiagens ainda calma que eu vou mostrar gente essa loja tem mais de 16 mil produtos aqui dentro aqui estão os caixas e uma coisa que eu não mostrei para vocês ainda sobre maquiagem que é o motivo pelo qual eu descobri essa loja quando estudava teatro essa é uma loja que não está no meu coração porque eu vim a comprar aqui é os produtos para a gente usar porque a team fixava melhor e era aqui que a gente encontrava a melhor loja de são paulo que mais tem produtos e que vale a pena conhecer com certeza é essa e uma coisa que eu achei muito legal antes de mostrar as maquiagens é que aqui é você consegue montar sua carreira se você pensa em ser mesmo cabeleireiro tem curso livre mas é se você precisa depilador manicure pedicure esteticista enfim aqui é o lugar que você vem faz curso é tem aulas eles te ensinam a gerir o seu o seu profissional a sua carreira é porque quem trabalha com cabelo também são artistas na minha meu ponto de vista são vamos aqui entendeu que você pode fazer de tudo aqui maquiagem estamos na maquiê eudora tem delineador batons e vem aí pode experimentar os produtos pó do lado de cá já é outra marca que a rubik isso aí tem lápis retrátil de olhos aqui tem batons de caí de lá aqui sombras aí tem separado se você quer cores quentes cores mais frias blush aqui você tem uma paleta tem até com brilho outros aí tem provador que você pode experimentar aquilo que fica melhor na sua pele do lado de cá tem essa bruna que é uma outra maquiagem aqui tá derica sabe que barulhinho gostoso foi esse são os esmaltes olha os esmaltes olha o barulhinho olha que barulhinho gostoso quer sonzinho satisfatório temos também porque aqui ó aqui vale por dois aqui tá rolando até uma promoção ó de dois carros zero quilômetro ó olha que delícia eu me divirto demais vamos continuar nas maquiagens vai aqui tem outra que é outra marca que a tracta que tá aqui também tem isso é de pimenta olha é um gloss de boca que faz inchar a boca ó aqui ó mas tem mais maquiagens de cal anaconda que tem essas meios aqui pós compactos e aí você vai escolher o batom aqui é da luz que a outra marca pós solto ultra fino aí tem base pó compacto lip gloss máscara para cílios contorno e blush iluminador batom vegano você sabia que existia batom vegano que legal e significa que eles não são testado em animais eu acho que é isso a outra marca também que tem aqui produtos e mais produtos olha que bonito é um pó compacto aqui tem mais opções mas tem mais opções do outro lado também continua mais maquiagem aqui visela aí você vem ao de fixar pós solto bb cream tem bb cream desde pequenininho os menorzinhos tem maiores é pós compactos menores e maiores também outras coisas aqui já é outra marca também qual balne cosméticos lápis gloss pó compacto aqui já é pai ou a pai ou na época do teatro eu lembro de comprar pai ou tinha uma outra marca também é mas o pai ou existiu um tal de um pó compacto deles que não esse aqui já é esse aqui é um retinol eu acho que nem existe mais que era era pancake você sabe que pancake não é pó compacto pancake no teatro a gente usava pancake legal né e você agora conheceu a maior loja do brasil de produtos de beleza que é a ikezaki que tá aqui ó seguimos na rua galvão bueno sentido vamos continuar descendo e procurar mais lojas de cosméticos tem mais uma loja aqui de produtos de beleza que eu preciso te mostrar onde está o jardim oriental tem o tori e aqui eu tenho a áudio essa loja que eu tinha até mostrado tem produtos vão entrar que você vai ter muito produto de beleza acessórios a gente olha que tem algo você consegue encontrar algo ainda isso é raro ao 70 da que a última demanda aqui o lá estojo para maquiagens em geral aqui cheirinhos de bebê um aqui tem mais estojos de maquiagem mais cheirinhos vocês não fazem ideia o perfume que tem isso aqui é aqueles sprays aromatizantes aí aqui tem sabão líquido de várias formas água micelar é para limpar a pele para acne esse aqui que é algo de vitamina c mas eu não consigo entender e ler porque eu falo eu não falo esse idioma nesse aqui ó esse produto que é incrível eu tô brincando eu não sei mas se você conhece você vai saber olha que legal quantos produtos é que não dá nem para entender bruma mate aqui tem outros aqui é da katarine rio katarine rio era a marca de que tinha de produtos de teatro da época é aqui tem sabonetes pincéis você pode comprar um kit de cinco pincéis cinco reais tem o maior são cinco pincéis diferentes você pode comprar esse pincel zão aqui ó mas tem outras opções tem ó esse aqui é elásticos escovas ali tem desodorantes só que a loja vai além disso tesouras e prestou barba preto barba trim é de cortar o tesourinhas de unha essas coisas de unha toda lixa é isso aqui é pinça não sei como chama estranho mas é é pinça para curvatura 6 e aí tem outros tipos de pinça lixa tesourinhas é outras já é pinça de de sobrancelha né nossa que diferente essa olha são muitos formatos diferentes de cair de lá aí aqui é que começam produtos agora ó aqui já são pomada modeladora shampoos esse aqui da paiô aqui já está o momento eudora que tem shampoos também condicionador máscara de cá aqui já é outra marca também ó terásis um tia 3 a esses são sempre muito bons a esse eu acho que era um que eu usava que era muito maravilhoso faz muito tempo lá não era com o mito eu acho aqui tem outros produtos também ó condicionador máscara condicionador ea loja grande também tem bastantes produtos aqui é este andar aqui aqui tem potes escovas tocas de cabelo avental pra cá mais produtos a eu gosto da bad head bad head essa é isso aqui para o cabelo é ótimo produtos da bad head não são baratos mas eles são muito bons é ó 164 esse aqui esse é o que eu tenho em casa inclusive é mas eu queria comprar desse ó também ó ter desse after party é meio de espuma assim mas tem vários bad head aqui ali ó de cima em baixo ó muito legal seguimos pra linhas de pincéis aqueles que você viu mas tem opção que você pode comprar o tipo de pincel que você quiser separadinho todos esses são pincéis também pra cá mudamos para cílios cílios agora a gente já consegue vai mudando para batom para compacto é lápis outras aqui ó que tem aqui ó um provador de isso aqui é tipo uma base também corretivo líquido na verdade aí aqui já tem outra marca que a vult aqui é paiô é aqui tem um aqui tem color make que as crianças adoram que tem essas coisas coloridas e aqui também da color make porque tem ó kits de efeitos especiais ali tem secadores aqui mais produtos de maquiagem tanto de cá quanto de lá é muito produto que tem de cá aqui ó esse aqui são os da catherine rio e aí tinha um que você usava que era laranja ao primer deles aqui ó que é um que eu usava que era laranja que era pra e verde e amarelo que era para tirar marca tipo roxo no olho coisas assim ou para fazer roxo no olho aqui tem mais cílios esponjinha de tudo quanto é tipo maleta você quer fazer uma malona de maquiagem que legal né é muita coisa essa loja também existem galerias como essa aqui por exemplo essa galeria eu mostrei na rua dos presentes orientais mas existe até uma outra galeria ali também você tem que entrar que às vezes nas galerias você vai encontrar mais produtos de beleza às vezes um cantinho de uma loja claro que assim nada se compara a ikezaki pela quantidade de produtos que só ali tem mas você também pode encontrar algumas outras lojas por exemplo a sua loja onde a sua loja da galeria imperial é sim é a galeria imperial é aquela a que tem a cafeteria de gato a galeria em pé olha a loja dela a galeria imperial também temos produtos de maquiagem de limpe de pincéis limpeza de pele produtos de beleza temos e é como se chama leandra há quantos anos você trabalha aqui eu abri loja tem muito pouco tempo tem uma semana é eu já tinha outro lugar e também você já trabalhava com produto de beleza e semijóias é a então olha pra você ver a loja dela a sua loja tem semijóias junto tem olha pra você ver a loja dela na onde como que a pessoa chega lá na galeria imperial galvão bueno mas depois que ela entra nós estamos na galvão bueno autoria aqui para ela chegar lá como que ela entra você tem um corredor é no primeiro andar eu fico no primeiro andar do lado dos cafés do lado dos cafés no primeiro andar é tem que subir a escada isso como chamar loja leandres semijóias leandres acessórios e o seu instagram que o pessoal já pode é o leandres semijóias aí ó pronto e você acha tranquilo trabalhar porque eu tô descendo que a gente está procurando mais loja de produtos de beleza e eu passei na outra lá e aí agora você me contou que tem mais pra baixo é tranquilo trabalhar aqui maravilhoso em paz todos os dias ou semana é muito confusão não não a galeria imperial é bem tranquila bem de boa é isso é de são paulo mesmo eu sou mineiro é tem um 20 anos aqui já estamos juntos também estou aqui há 20 anos olha essa loja aqui apareceu na rua dos presentes orientais depois vocês assistem lá e aqui vamos seguindo eu vou batendo papo com ela e estamos descendo aqui a fora essa você não esperava que nessa mesma rua que já gravamos outros vídeos tivesse também produtos de beleza dessa forma aliás você monta a carreira sua de beleza nesse lugar muito legal né comenta aí qual desses produtos e ficou que você mais gostou eu olha cadeira gamer me seduziu mas aquele aquela aquele negócio que tinha espelho tudo também achei legal para essa decoração de casa mais uma rua da nossa série que tá bombando e eu agradeço esse sucesso da série a você que assiste todas essas ruas eu passeando pelos produtos que eu sei e não sei e você comenta se tem alguma dica também para dar sobre ruas de são paulo e eu espero que você já tenha comentado se é chuchinha buchinha elástico agora escolhe outro vídeo das ruas de são paulo para você assistir é só você clicar e vamos começar tudo de novo bom